No debate sobre o Estado da Justiça, o MPD destacou a transformação digital para combater a morosidade processual e para tornar o sistema judicial mais célebre. O MPD realçou também o aumento orçamental de 18% em 2024. Em nome do Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia, a deputada Jaqueline Rocha começou por lembrar que o compromisso do programa do décimo governo constitucional é de uma justiça efetiva, célere, acessível, imparcial e transparente, que está a ser materializado através de investimentos e reformas estruturantes que abrangem os pilares estratégicos do setor. Para a parlamentar Ventinha, o debate sobre o Estado da Justiça é uma oportunidade de refletir sobre os avanços, mas também sobre os desafios, de um setor fundamental num Estado de direito democrático, até porque, sem a realização da Justiça, está-se a negar um direito constitucional aos cidadãos. A deputada Ventinha lembrou que o Executivo, liderado por Ulisses Coréia Silva, definiu seis pilares fundamentais para o setor da Justiça. Pilares que abrangem desde a redução da morosidade da Justiça até o reforço dos direitos humanos evidenciam um momento de transformação e modernização no sistema judicial cabo-verdiano, com reflexo no aumento de 18% do orçamento setorial em 2024, em relação ao ano anterior. Destacamos o Plano Nacional de Redução das Pendências, que, com o financiamento de 511 milhões de escudos cabo-verdianos, visa diminuir o tempo de resolução de casos e reduzir as pendências judiciais. Investimentos consideráveis nas infraestruturas e o reforço de 14 novos procuradores e 7 novos juízes no último ano foram destacados como passos fundamentais e aposta decisiva nos recursos humanos. No limiar da transformação digital, se quer implementar no setor como fator prioritário. A implementação do sistema de informação da Justiça representa um salto qualitativo na tramitação processual eletrónica, assegurando maior celeridade, segurança e acessibilidade. A criação de um sistema de tramitação eletrónica de processos com o uso de números únicos nacionais para processos penais e cíveis promove uma organização mais eficiente e permite uma integração entre os diferentes órgãos do sistema judicial. Esse projeto não é apenas uma inovação, é uma necessidade premente para assegurar que o sistema da Justiça cabo-verdiano acompanhe o ritmo de um mundo digitalizado. Uma justiça mais humanizada e com foco na reinserção social também mereceu destaque na intervenção da deputada do MPD com os números divulgados a mostrar uma redução da reincidência criminal de cerca de 30% para 20% no último ano, uma meta que tinha sido estabelecida para toda esta legislatura. Além disso, é imperativo mencionar o pilar da humanização do sistema penitenciário e da reinserção social. A humanização do cumprimento de penas, aliada a programas eficazes de reinserção, é essencial para que o sistema de justiça não se limite a punir, mas sim a recuperar indivíduos e, por conseguindo, proteger a sociedade e fortalecer a cidadania. A confiança na justiça é construída com o trabalho de cada um de nós e, sobretudo, pela confiança dos cidadãos nos serviços da justiça. A MPD reafirma o seu compromisso em trabalhar com outros parceiros e atores nacionais no aprimoramento do sistema judicial, construindo uma justiça mais ágil e acessível e que seja um verdadeiro pilar de desenvolvimento, equidade e inclusão social.